Olha só o que aconteceu, eu disse que o fim de semana foi muito violento, não estou exagerando. Dois homens foram mortos numa avenida movimentada da região da Pampulha, onde se concentram bares e casas de shows. As vítimas haviam acabado de entrar num carro, quando foram surpreendidas por um atirador. Desceram, desceram e ó, o aço cortou na alta, gente. Execução. Tela cheia, vamos lá. Vídeos registrados por pessoas que passavam pela avenida Fleming, num bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em Belo Horizonte, mostram o veículo branco momentos após o crime. Policiais, militares e civis estavam no local, já isolado, para os trabalhos da perícia. No automóvel, estavam dois homens de 25 e 35 anos, que haviam sido mortos a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um bar. Do lado de fora, dois suspeitos parados em uma motocicleta. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos esperaram a dupla chegar até o veículo. Segundo testemunhas, a avenida estava movimentada na hora do crime. Já o veículo, estacionado naquele ponto. O criminoso teria vindo pela calçada e efetuado os disparos a partir do lado do carona. E, em seguida, ordenado que pessoas que estavam no local se escondessem. Diversos disparos foram ouvidos por pessoas que estavam próximas ao veículo atingido. A polícia recolheu 12 cápsulas de calibre 9 milímetros no local. A poucos metros, havia um bar onde era realizado um pagode. O carro estava parado em frente a uma escola. Após o crime, o atirador teria seguido pela avenida até o ponto em que o outro homem em uma motocicleta o aguardava. A dupla fugiu e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso vai ser investigado.